Bom dia, bem-vindos para esse culto nesta manhã e essa manhã que aqui na Suécia é uma manhã ainda escura já faz um tempo que nós não vemos a luz do sol, bom dia para você onde você estiver neste momento no que país você estiver, em que cidade você estiver, em que lugar você estiver na sua casa lembre-se que o Senhor está no meio de nós e isso é o mais importante de tudo o Senhor está conosco e nós estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor então sejam todos muito bem-vindos aí são os sinos nós nunca conseguimos sincronizar esses sinos vamos esperar um pouquinho hoje nós estamos no nosso terceiro domingo de advento depois falta apenas um domingo e depois é Natal está muito pertinho, não é? e nós vamos estar aqui e vamos juntos celebrar o Senhor vamos então orar para o nosso culto e orar para cada um que está nesta manhã juntamente conosco querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, por esse privilégio maravilhoso de podermos estar reunidos numa manhã sem sol ou numa manhã de sol seja lá como for o dia, Senhor, não importa as circunstâncias o que importa é que nós estamos reunidos para adorar o Seu nome e Tu estás no meio de nós então Jesus, seja bem-vindo fica à vontade no meio de nós faz a Tua obra, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas e nós entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração a nossa concentração tudo o que nós trouxemos nesta manhã para estarmos na Tua presença, Senhor obrigada, Pai, porque o Senhor porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã pelas nossas vidas e por isso nós podemos entrar na Tua presença com o coração aberto e livre para receber de Ti em nome de Jesus nós Te agradecemos e convidamos para estar no meio de nós para ficar no meio de nós, Senhor recebendo o que nós tivemos para dar e também dando a nós aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã em nome de Jesus Amém então vamos cantar vamos começar cantando Aclame ao Senhor para a nossa adoração Meu Jesus Salva-nos 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 Outro igual Não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas De Teu amor Consolou Amigo Força e refúgio Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adoro Amém Aclame ao Senhor Toda a fé É que eu temos Poder, majestade Procure-se ao Rei Montanhas e prós Vem-me com os mares Ao som De Teu nome Alegre de novo Por Teus Grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas Começas Pra mim Deus Jesus Salvador Outro igual Não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas De Teu amor Consolou Consolou Amigo Força e refúgio Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre Te adoro Glória Reino Aclama ao Senhor Toda a fé É que eu temos Poder, majestade Procure-se ao Rei Montanhas e prós Vem-me com os mares Ao som De Teu nome Alegre de novo Por Teus Grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis Incomparáveis São Tuas Começas Aclama ao Senhor Toda a fé Serra e grande Poder, majestade Do Cure-se ao Rei Montanhas e prós Vem-me com os mares Ao som Dizer Teu nome Alegre de novo Por Teus Grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis São Tuas Começas Incomparáveis São Tuas Começas Incomparáveis São Tuas Começas Pra mim Amém Glória a Deus Será Que nós temos alguma criancinha hoje conosco? Porque eu sei que tem um monte de criancinha viajando Mas mesmo assim Se não for agora é um pouquinho mais tarde Mas vamos estar conosco, não é? Que música é essa que o Igua tá tocado hoje Que música é essa, hein, Laura? Deixa eu escrever aqui Bem-vindos Pra quem está conosco O que aconteceu aqui? Que música é essa? Hoje é um domingo muito especial Como sempre, todos os domingos são especiais Mas justamente hoje é 13 de dezembro E não é só isso Então hoje Vamos falar sobre Não, peraí Hoje é um dia de anjos e luz Então, Ivani Pastor Ivani falou de terceiro advento Nós já acendemos duas velhinhas aqui E nós vamos acender a terceira Assim Para nos lembrar que só falta mais um domingo para o Natal Não é legal E, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre anjos E eu toquei uma música especial Eu vou explicar isso direitinho daqui a pouco E os anjos hoje trazem luz Você está vendo que aqui nós temos um anjo Não sei se vocês repararam Mas nós temos um anjo aqui Segurando a vela E hoje é muito apropriado Porque o anjo está carregando a luz Então, deixa eu tirar um pouco o baixo Assim E eu trouxe algumas figurinhas O anjo, na história de Jesus Ele tem Os anjos têm um papel muito importante Está vendo? Também está carregando uma luzinha Este anjo aqui Com asa e tudo Porque foi o anjo Que falou com a Maria Que a Maria Ia ser grávida com o nenê Jesus E que ela ia ter um filho Chamado Jesus Que ia ser o filho de Deus E que era o nosso salvador O nosso rei E os anjos fizeram mais uma coisa Quando Jesus nasceu Ainda faltam alguns dias Os anjos falaram com os pastores Porque no dia que Jesus nasceu Tinha pastores no campo Olhando as ovelhas Aqui está a ovelha E aqui está o anjo Assim E aqui é a Maria E aí quando Jesus nasceu Lá em Belém Os pastores estavam no campo Olhando as ovelhas E de repente Chegou um montão de anjos Lá no céu Vestidos de branco E uma luz clara De novo a luz Proclamando que Jesus nasceu Ou tinha nascido E que ele ia trazer paz e boas novas Para todo mundo E é por isso que nós estamos aqui Todo domingo falando de Jesus Porque são boas novas As melhores novas que vocês já ouviram Notícias Justamente Então por que eu estou falando isso? Eu sei que Talvez pode ser um pouco estranho Mas nós que vivemos aqui na Suécia Justamente agora Dia 13 de dezembro Para nós suecos Eu sou sueco, né? Este dia marca o início do mês de Natal Aqui na Suécia Nós não só temos um dia de Natal Nós temos um mês inteiro Começa hoje E termina 13 de janeiro Agora a festa é um dia só Talvez duas ou três Mas em geral Agora começa o Natal E este período É o período mais escuro do ano E é por isso que o sol não nasce até Bom, até as oito já Não está claro ainda Começa a amanhecer aqui em Estocolmo Se vocês forem mais para o norte O sol nunca aparece em cima do horizonte Está escondidinho até janeiro Até fevereiro às vezes E continua assim Então este período é o período mais escuro do ano E é por isso também que Agora, hoje de manhã Não sei se vocês acordaram Acordaram cedo Mas a tradição sueca Traz essa figura aqui Com respeito Isso aqui é a Lucia Uma Santa Lucia E... Está vendo? Ela está vestida de branco Você quer que eu pegue o maior lá? Ah, pode pegar o maior De branco E ela também está carregando Velas Estão vendo? Aí ela tem velas na cabeça Mostrando também que os anjos Vieram vestidos de branco Com a luz Proclamando que logo, logo A Lucia está falando, né? Que logo, logo Vem Jesus Para trazer paz Para o mundo E é isso que as músicas Se vocês se escutarem bem As músicas estão falando Sobre a vinda de Jesus E que logo, logo Jesus vai nascer Em Belém Então a Lucia Para os suecos Nos lembra que logo é Natal Logo virão os anjos Cantando Proclamando para os pastores Que Jesus nasceu E é isso que a Lucia E não somente a Lucia Eu não sei se vocês Veram um desfile De Lucia Mas também tem Outras figurinhas Aqui tem uma mocinha Segurando uma vela Também uma figurinha Muito importante Está vendo? Assim Então de repente Nós temos um grupo de anjos Carregando a luz Proclamando Que Jesus Está para nascer Daqui a pouco E Para os meninos Hoje em dia Este figura É um pouco mais raro Mais tradicional Está vendo? Esta figura Também faz parte Da nossa celebração E ele está Carregando o que? Está vendo? Que ele está com um chapéu Meio esquisito Mas tem estrelas No chapéu E ele está carregando Uma estrela Na mão Estão vendo? Isto é para nos lembrar Que quando Jesus Nasceu A estrela Estava brilhando E trouxe Os três Reis Magos Para Jesus Mostraram o caminho Para Jesus Então O menino aqui Está segurando A estrela Que mostra O lugar Onde Jesus Estará No Natal Não é legal? Então eu pensei Que justamente E este domingo É justamente O dia Que nós temos Essa celebração Então eu pensei Que eu vou falar Os anjos Da Maria Que primeiro Encontrou o anjo Que disse Que ela Ia dar luz A Jesus Os pastores Que receberam A notícia E nós todos Recebemos A notícia Que Jesus Está vindo Ele vai nascer Em Belém No Natal Faltam Faltam 11 dias Dizem As músicas Hoje Faltam 11 dias Para a véspera De Natal E como vocês Estão vendo Nós temos Um montão De luzes Aqui Para nos lembrar De Jesus Que a luz Vem vindo E para nós Que vivemos Aqui Tem um simbolismo Meio Legal Porque Justamente Na véspera De Natal A luz Nossa luz O nosso sol Vai brilhar Um pouco mais A cada dia Até verão Já pensaram? E agora Vamos fazer A nossa oração Já que nós Acendemos Todas as velas Mas Talvez isso aqui Dê uma explicação Porque nós temos Tantas luzes E é tudo branco Mas Não é Nada estranho Mesmo se os suecos Fazem coisas estranhas Às vezes Mas Tem um sentido Não se esqueçam disso E logo Jesus Vai nascer Faltam 11 dias Tá bom? Só 11 dias Ou Jesus? É Ok Querido Pai Do céu Obrigado Pela minha vida Nos ensina Aqui na terra Amar uns aos outros E nos dê um futuro Protegido Da tua mão Em nome de Jesus Amém 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 Tenham bons Uma boa semana E no domingo que vem Nós vamos acender A quarta vela E isso quer dizer o que? Esperam que vocês vão ouvir Pronto Então vamos cantar Tira essa daqui Vamos cantar A música que fala exatamente do que os anjos disseram Vamos adorar a Jesus Que nasceu em Belém Ó vinde e adoremos Adoremos ao Senhor Vamos ver A música que vem A música que vem A música que vem Bem-vindo a Belém, já convido os de amor, nasceu o nosso rei, lá do céu prometido. Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos ao nosso Senhor. Olhai-a de braços a sua humildade, os anjos rolamam com grande perdão. Pois viu com o nosso habitat encarnado, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos ao nosso Senhor. Por nós, nas alturas, celeste, baixando, forma de ser, servo que fez por amor. Em glória divina, nos dá sempre perna, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai, os anjos em coro, e todos na terra emendam louvor. Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos ao nosso Senhor. Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, ó fim de adoremos ao nosso Senhor. Ou também ser usado como um oráculo, né? Tipo, vamos ver o que que possa sair a sorte hoje. A Bíblia é um livro que tem um começo e um fim. Ela tem textos, né? São vários livros, textos dentro de um contexto. E pra entendermos o contexto, é bom que nós leiamos o texto, né? E que nós entendamos o texto. Então, se você lê a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai ver como as coisas, elas se comunicam e como elas se encaixam umas nas outras, tá? E hoje, então, nós temos bastante versículos bíblicos pra compartilhar nessa pregação, pra que você tenha um pouco, entenda um pouco a dinâmica, né? Como é que é que toda essa história da vinda de Jesus, da criação do mundo e todas essas coisas que Deus nos deixou pra falar dele mesmo pra nós se encaixam. Eu vou começar lendo Mateus, o Evangelho de Mateus, versículos 1 a 17, é um texto meio grande. Seria bom que você tivesse a sua Bíblia com você, pra você ler, mas se você não tiver agora, você preste atenção e você pode ouvir e pode ler depois na sua casa, tá? Aliás, depois do culto, eu vou pedir pra Ion colocar todos os textos bíblicos que nós vamos ler hoje lá na internet pra você poder ler, tá bom? Bom, nós começamos com Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, é sobre a genealogia de Jesus Cristo, ou a genealogia de Jesus, o Messias. Cristo é o Messias. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Isrom, Isrom a Arão. Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obede e Obede a Gessé. Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiude, Abiude a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadok, Sadok a Akin. A Akin a Eliude, Eliude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Senhora, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Às vezes pode ser interessante para nós, né, Aquilo, que você vai usar? Você pode ter uma questão, nossa, mas que texto é esse, né, das gerações de Jesus? E o que esse texto pode trazer de edificante, de bom para nós? Pois é, existe todo um contexto, como eu disse, no qual os textos dos livros da Bíblia estão inseridos. E, logicamente, se você ler esse texto e sem ter lido todo o resto da história, fica uma coisa, né, um pouco difícil de entender. Mas, quando você ler, você vai entender que todas as coisas se encaixam. E, justamente, por que essa genealogia de Jesus Cristo, né? Mas, isso você pode verificar sozinho, porque nós não temos tempo para falar disso hoje. Nós vamos falar hoje sobre... O tema do culto hoje é temas e imagens da criação nos textos bíblicos durante esse tempo de advento que nós temos. Então, como a ligação se faz entre o Velho Testamento e o Novo Testamento com a vinda de Jesus. Como nós já sabemos, o advento, ele é a celebração da vinda de Deus no mundo para salvar, para redimir e para transformar o que está quebrado e perdido. Para transformar, redimir e salvar o mundo quebrado e perdido. Uma parte importante do advento, é claro, é a celebração do nascimento de Jesus. Mas, a igreja parece que ela está constantemente tentada, né, pelo foco moderno da história, de reduzir o nascimento de Jesus a um evento como... Um evento histórico como o seu nascimento e o meu nascimento. Mas, as escrituras, elas declaram claramente que o nascimento de Cristo é muito mais do que um simples fato na história de uma pessoa apenas, né? O nascimento de Cristo é, então, a inauguração, é o início, a origem do plano de Deus completo e perfeito para toda a criação. Isso parece ser, né, mas é o que o Mateus, o evangelista Mateus, quer dizer quando ele abre o seu evangelho com as palavras A genealogia de Jesus Cristo. Na versão em inglês diz A genealogia de Jesus, o Messias. Então, Mateus, em Mateus 1, mas só que a palavra traduzida para genealogia é a mesma usada no título grego do livro chamado Gênesis na Bíblia. E Gênesis é o início, então, né, o começo de tudo. Então, assim, o nascimento de Jesus, ele nos lembra que Deus, em Jesus, em Jesus Cristo, está levando, então, toda a criação ao seu fim pretendido, que é a redenção. Uma maneira de manter, de entender esse amplo significado do advento é justamente nós focarmos no tema da criação nas leituras do Antigo Testamento. Para esse fim, então, pode ser útil para nós lembrarmos de alguns elementos chaves na noção bíblica de criação. Então, o primeiro é a palavra criar. Eu vou falar apenas de três, tá? A palavra criar. A palavra criar em hebraico, bara, eu não sei se é assim que pronuncia, ela raramente se refere a Deus fazendo algo do nada. Muito pelo contrário, essa palavra, ela tem a ver com estabelecer ordem a partir da desordem. A desordem, ela é tipicamente simbolizada pela água que deve ser, que precisa ser delimitada. Eu vou ler aqui em Gênesis 1, de 1 a 10. Gênesis 1, de 1 a 10, eu vou ler o que, como Deus coloca as coisas em ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Diz-se Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça, desculpe, a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e é o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. Então nós vemos aqui como Deus está delimitando, colocando ordem na desordem. O segundo, o segundo aspecto, o segundo tema que nós temos, que nós podemos nos concentrar também aqui, é o deserto. O deserto é selvagem, e ele é a contrapartida da água, né? As águas, sem uma limitação, podem ser perigosas, e o deserto também é um lugar que pode ser perigoso. Então o deserto, ele é a contrapartida da água no Velho Testamento, que também simboliza as partes indomáveis e incontroláveis do mundo. Mas o deserto também é um lugar onde Deus nos manda para sermos testados, para sermos provados, para sermos ensinados e amadurecidos, né? Você pode ler sobre isso, esse texto nós não vamos ler porque é muito longo, você pode ler Êxodo do capítulo 16 até o 17, depois em Marcos do 12 até o 13, como Deus então está testando o povo, como ele está, como o povo é levado ao deserto, para ser, na verdade para atravessar, para chegar em Canaã, mas no fim eles passaram 40 anos no deserto, não é? Então o deserto é um tropo, tropo é uma palavra em português que dá sentido figurado, que significa sentido figurado. Então o deserto tem o sentido figurado de caos, mas para o caos daquilo que Deus deseja colocar em ordem para o bem da humanidade. Então toda a passagem do povo de Israel no deserto era para o bem do povo, para que o povo aprendesse a confiar em Deus, a buscar a Deus e entender que em Deus estava tudo o que eles precisavam. E o terceiro aspecto é que muitos inimigos de Deus e do povo de Deus na Bíblia aparecem como forças que agem contra a criação, não apenas como figuras históricas. Então, por exemplo, o faraó no Êxodo, ele tenta frustrar o plano de Deus de trazer bênçãos a toda a humanidade através dos israelitas. O faraó não queria deixar o povo sair, ele não queria deixar o povo livre, né? E o povo precisava sair porque através daquele povo Deus ia abençoar toda a terra. E essa bênção chegou até mim e até você hoje. Então, o Iwan vai ler o Êxodo... Não, você vai ler o Gênesis 1, 28. É isso? Não coloquei isso lá? Não. O que eu coloquei? É... É... 1, 7. Ok. Então pode ler. O Iwan vai ler que o Êxodo 1, 7, ele descreve os israelitas como frutíferos e prolíficos, né? Prolíficos que tenham a facilidade de se reproduzir abundante e rapidamente. Então leia, Iwan, o 1, 7. Êxodo 1, 7. Está escrito assim. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Então, esse era o propósito de Deus desde o começo. Então pode ler também, Iwan, Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Pega na vida que está mais rápido, não? Não. Bom. Justamente agora... Gênesis 1, 28. Então, esse era o propósito de Deus desde o princípio, desde que Ele criou a terra, criou a humanidade, né? Que a humanidade fosse fecunda, frutífera. 1, 28. Está escrito assim. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, com todas essas ideias essenciais em mente, pode ser útil lembrar que a única passagem do Antigo Testamento que é citada nos quatro evangelhos, ela está repleta de linguagem e de imagens sobre a criação. Então, Yohan vai ler agora Isaías, o livro de Isaías, capítulo 40, versículos de 3 a 5. Aqui, Yohan. Se você quiser ler aqui na Bíblia. Ok. 40, versículos 3 até 5. 3 até 5. Vosto que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endereitai no ermo vereda a nosso Deus. De 1 a 5. De 3 a 5. De 3 a 5. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Toda a carne o verá. O verá. Então, aqui nós vemos que Deus está falando de restauração, de colocar as coisas em ordem. Você pode também ler sobre isso, como eu falei, é a única parte do Velho Testamento que é citada nos 4 evangélios. Então, você pode ler em Mateus 3, 3, Marcos 1, 2 e 3, Lucas 3, de 4 a 6 e João 1, de 22 a 23. Essa passagem de Isaías, ela retrata uma estrada que deve aparecer no deserto. Então, o deserto é um lugar onde é perigoso, um lugar onde é difícil de se andar, mas vai ser aberto um manancial no deserto. E a imagem aqui, como eu acabei de falar, é um lugar que normalmente não se pode viajar. O deserto, ele é um lugar perigoso, mas é um lugar onde Deus mesmo vai viajar para abençoar, para resgatar o seu povo. E ele vai, então, no deserto, prover tudo aquilo que o seu povo precisa. Essa passagem, ela faz parte de um chamado Segundo Isaías, né? Que é o livro de Isaías, do capítulo 40 até o 55, que você pode ler também. E uma parte do livro, ele data do exílio da Babilônia, né? O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, mais ou menos no ano 587 até 593 antes de Cristo. Isso é história, é algo que aconteceu, né? Não é uma fábula, né? Tudo que está na Bíblia não é fábula, são coisas que têm fundo histórico. Então, em Isaías 40, do capítulo 40 até o capítulo 55, Deus é frequentemente chamado de Criador. Então, agora, 43... o Guilherme vai ler o... você achou aí? O Isaías 43, versículo 1 e versículo 15. Para vocês verem como Deus é chamado de Criador no Velho Testamento. Então, o primeiro versículo é assim. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E o versículo 15 diz assim. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Então, Deus é chamado de Criador e a salvação do povo de Deus está descrita simbolicamente num ato de criação. E está escrito assim em Isaías 45, de 18 a 19. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Então, este pano de fundo, ele dá um elenco importante para as várias passagens que nós usamos agora no tempo do advento, né? Isaías 35, que é muito semelhante a Isaías 40, também fala em belos detalhes sobre o deserto sendo transformado. Então, o tempo todo nós estamos vendo que Deus, ele entra na história da humanidade para restaurar, né? Para desfazer o caos e para colocar tudo em ordem. E o deserto sendo transformado, então, diz assim lá em Isaías 35. Então, a estrada que Deus está criando no deserto, ela é livre de predadores. E esse é um outro sinal de Deus restaurando a criação ao seu propósito original. Porque nós sabemos que, infelizmente, por causa do pecado, as coisas andaram fora daquilo que Deus tinha planejado para o homem. E isso nós podemos ler também em Isaías 11, de 6 a 9 e em Oséias 2, 18. Então, e depois de tudo isso, ainda tem as leituras do Velho Testamento que enfocam Sião. Então, aí eu vou ler Isaías 2, de 1 a 5. Sião é chamado a terra de... O lugar do Senhor, né? Isaías 2, de 1 a 5. Desculpa, não te dei essa. Aqui. 1 a 5, capítulo 2. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amoz, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte de casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os volteiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensinem os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Então você vê, Deus está querendo restaurar todas as coisas no seu lugar, né? Essa rivalidade entre as pessoas, entre os seres humanos, Deus quer acabar com isso. E no monte de Sião, onde Deus tem preparado para nós, todas essas coisas vão se cessar ao dia. Racismo, discriminação, desigualdade, todas essas coisas com as quais nós sofremos hoje, né? E Deus já planejou isso desde o início, através de Jesus. Então, e também tem, Deus está prometendo no Salmo 72, que uma vai ler daqui a pouquinho, os versos 1, 2 e 7, que vai haver um rei justo, né? Então, o Sião e o seu templo são concebidos como paraíso, como centro do propósito criativo de Deus. Isso também você pode ler no Salmo 46 e em Ezequiel 47. Então, o Sião é o lugar a partir do qual Deus fará com que as guerras acabem e vai mandar um rei ideal e que reinará com justiça, com a justiça de Deus, a verdadeira justiça, né? Então, o Irmão vai ler agora o Salmo 72, 1, 2 e 7. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. E? 7. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Esse justo rei aqui que o texto fala não é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, né? Então, a retidão representa a ordem no mundo, que é o oposto, naturalmente, do caos. E essa retidão, essa nossa ordem no mundo manifesta, ela é manifestada através dos relacionamentos humanos corretos. Então, você pode continuar lendo também no Salmo 72, versículo 4 e versículos 12 a 14 sobre isso, sobre esse rei justo. Então, não é de se admirar que o Salmo 72 tenha sido lido como a prefiguração da vida e do ministério de Jesus. Para isso, Deus enviou Jesus, para restabelecer. Você pode, quando você vê, lê no Novo Testamento, o ministério de Jesus e Jesus agindo aqui na Terra, Ele sempre está restabelecendo o ser humano ao seu patamar, né? Desse patamar que nós temos de seres humanos, de pessoas que Deus ama e que Deus criou para serem... Para ter vida, né? E vida em abundância. E não para viver no caos que nós temos vivido. E, claro, cada vez que o homem se afasta de Deus, o caos só aumenta. Então, é por isso que Deus quer que nós fiquemos perto dEle. E se nós, então, nos dedicarmos um pouco mais a isso aqui, tudo que eu estou fazendo hoje é mais uma reflexão. Mas se nós nos aprofundarmos no tema da criação, o que permeia os textos do Advento, nós vamos poder, então, enriquecer a nossa compreensão desse período, do porquê tudo isso que nós comemoramos, porquê nós estamos aguardando e porquê todos os anos nós comemoramos a vinda de Jesus ao mundo, né? Porque cada evento do acontecimento que se refere a Jesus é importante para nós. Primeiro, a vinda de Jesus quando Ele nasce, o cumprimento da promessa que Deus tinha feito de mandar um Salvador para colocar as coisas em ordem. E depois Jesus nos mostrou com ações, palavras e com a vida dEle o que é o reino de Deus para que nós pudéssemos viver. Mas ainda, então, vamos ter a redenção completa, que é quando Jesus vier para nos buscar e levar para viver com Ele, então, num absoluto e perfeito padrão de justiça, que é a justiça de Deus. E quando nós entendemos isso, então, nós entendemos melhor, nós temos uma compreensão melhor de todo esse período, né, de espera do Natal e da palavra de Deus e também do propósito de Deus para a vida humana. E a atenção à criação, quando nós percebemos o porquê de Deus ter criado todas as coisas, ela também nos conecta com esse grande tema da salvação que aconteceu em Gênesis 1. E agora, Ion vai ler Romanos 8, de 18 a 25, onde Paulo fala o que nós esperamos. Está escrito assim, Por que para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos com o nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, há uma redenção completa nos aguardando, não só para nós, mas para toda a criação. E o Advento nos lembra justamente isso, que o gemido da criação, que está em escravidão e decadência, é respondido por Deus, pela vinda de Jesus Cristo ao mundo. E esta vinda, ela é antecipada por todos os textos que falam de Deus criando e recriando o mundo e o coração humano. O Salmo 51, 10 diz assim, Isso é o que Deus quer fazer nos corações de cada um de nós e nos corações de todas as pessoas no mundo. Para que nós realmente vivamos a vida abundante que Deus quer nos dar. Esse assunto é um assunto que nós precisaríamos nos aprofundar muito, estudar bastante para entendermos direitinho o plano de salvação de Deus. Mas por agora, que os nossos corações estejam guardados, firmados e seguros no Deus que pode não somente transformar a minha e a sua vida, mas que pode transformar e restaurar o mundo todo. Amém? Vamos orar. Senhor, que a nossa oração nesta manhã possa sinceramente ser a mesma que Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, para que assim, a começar em mim, a começar em cada um de nós, Senhor, que confessamos o Seu nome, por meio de nós, muitas outras vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que cada um de nós, então, pensemos sobre isso nesse período de Natal, né? Para até chegar o Natal, por que nós comemoramos o Natal e como nós vamos comemorar o Natal nesse ano tão diferente, né? Se vamos estar só dois, né? Ou se vamos estar com mais pessoas, ou se vamos talvez estar sozinhos. O mais importante é nos lembrarmos o porquê nós comemoramos este evento. Amém? Hoje eu vou dar a benção de uma maneira diferente. Nós vamos cantar uma música muito linda que se chama A Benção e que, na verdade, é a benção, né? É o texto da benção. Toda a letra dessa música é a benção araônica, né? Que está no Velho Testamento, que eu costumo dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Então, é isso que nós vamos cantar. Essa música é muito linda. Eu quero que você preste bastante atenção e que você aprenda também, porque nós vamos cantar, na verdade, várias vezes essa música. Não, hoje nós vamos cantar, eu digo, várias vezes eu quero dizer com vários domingos nós vamos cantar essa música e que você realmente se sinta abençoado. Receba a benção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti, Conceda sua graça e te dê paz. Amém? Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti, Conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém E a benção se derrame até mil gerações Tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a benção se derrame até mil gerações Tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a benção se derrame até mil gerações Tua família, e teus filhos, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a benção se derrame até mil gerações Tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a benção se derrame até mil gerações Tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a benção se derrame até mil gerações Tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos Sua presença, te acompanhe, e o de trás, por diante, e do teu lado, e em ti É contigo, é por ti E de dia, e de noite, tua entrada, e saída Teu riso e teu choro é contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém 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 Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por de trás, por diante do teu lado E em ti, é contigo, é por ti E de dia e de noite, tua entrada e saída E teu riso e teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém 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 Amém, amém Que a bênção, que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos, teus filhos, teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado E em ti é contigo, é por ti E de dia e de noite, tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro, é contigo É por ti, 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 é contigo É por ti Amém 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 Amém, amém Amém Uma ótima semana pra todos vocês e até a semana que vem Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém